Acabou, glória a Deus, né irmão? Estão chamando os homens que estão lá em Brasília de corrupto. Mas no período da eleição, você vende seu voto por 100 reais. Quem é mais corrupto? Tem gente que tá aqui que não tem moral pra comentar. Porque quando chega na tua porta, você vende seu voto. E quem é mais corrupto? Quem compra ou quem é comprado? Porque se você tivesse coragem e falava, ô, sem vergonha, vai comprar o voto do satanás. Porque o meu tu não leva não. Acabou, glória a Jesus agora, irmão? É a única coisa que pode parar o evangelho no Brasil, é lei. Você sabe, né? É lei. Lá na China, lá do outro lado... João Quim, não sei se eu esqueci o nome da China. Esqueci o nome do presidente. Lá, as pessoas ficam com uma câmera dentro da igreja, ou então com policiais. E só pode pregar o que eles quiserem, ou então a igreja será fechada. Você acha que vai ter liberdade de pregar igual prega aqui no Brasil? Então, ó, vamos abrir a mente. Vamos abrir a mente porque tá na hora da gente entender que a gente tem poder de decidir. Outra coisa, a gente não pode ser massa de manobra. Somos 70 milhões de evangélicos no Brasil. Temos poder pra pôr e pra depor qualquer pessoa. Então, olha pra cá. Não é a gente que tem que ir atrás deles, não. É eles que se quiser vai ter que vir atrás da gente. E a gente tem que se posicionar. Amém? Ó, Jesus disse, ir de por todo mundo e pregar o meu evangelho. Criar? Quem crer e for batizado será? Olha pra mim, você sabia que o ladrão da cruz não foi batizado e foi salvo? E em meu nome expulsarão demônios. Expulsarão o quê? Em meu nome expulsarão demônios. E pisarão em serpentes, ó glória. E se beber alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. Olha pra cá, quem tá na direção de Deus, ainda que tenta envenenar ele, não consegue. Ó glória. Olha pra cá, lembra quando Paulo tá na ilha de Malta? A serpente, Paulo vai pegar a fogueira. Olha pra cá, Paulo tá percebendo que a fogueira tá apagando. Ele tá dizendo, eu cheguei, o fogo já tá aceso. Mas se depender de mim, o fogo não apaga. Paulo vai lá, pega aquelas gravedo. Pega o quê? Diga, gravedo. Fala pro teu irmão, gravedo. Eita glória. Tem muita diferença pra gravedo, pra madeira verde. Madeira verde, olha pra cá, tá pregando e o fogo não pega. Mas gravedo, o fogo deu umas cristalda nele, ele já pega logo. Eita glória. Fala pro teu irmão assim, ó. Eu posso ser um gravedo. Mas rapidinho eu pego fogo. Fala. Ó glória. Cadê os gravedos de Jesus aí? Ó glória. Eita glória. Tem gente aqui que tá sendo chamado de gravedo. Mas a presença desce, ele já logo pega fogo. Ele já logo incendeia. Vou falar. Dá uma olhada pra pessoa que tá, o celular, diga assim, independente de mim, o fogo não apaga. Fala pra ele, porque eu sou gravedo. Ô, cadê os gravedos? Gravedo seco. Se depender de mim, o fogo não apaga. Tem graveto aqui hoje. Tem graveto aqui hoje. Ô, glória. Eu tô sentindo a presença do grandão da Galileia. Cadê você que vai abrir a boca? Dá aquele glória que deixa Jesus feliz e a capetana nervosa. Vou descer a boca pra dar glória. Vou descer a boca pra dar glória, Deus do bíbaro.